Bom dia, ai gente do céu, mais uma semana começando aqui né, começando a passar os arquivos para o computador poder editar para vocês, dando uma ajeitada, sorte que eu lavei a louça ontem, ai acordar cedo com louça suja, ai já desanima, já começa o dia trabalhando, não dá certo, não, eu não começo trabalhando, já tenho que trabalhar, mas pelo menos não é louça. Gente do céu, quase caí dura e preta para trás, com paletó abotoado com as quatro velas acesas, fui ali na frente de casa, deixaram o papelzinho da luz ali, da conta de luz, hora que eu fui ver, pois não é que aumentou mesmo, será que foi a VAP? Foi a VAP, fubá, bem para vocês falarem que a VAP consome mais energia, mas não achei que era tanto assim, Senhor Jesus, a VAP é tão boa que além de limpar a chama, ela limpa a carteira da gente. Bom dia, gente do céu, já está chegando o Natal, e eu não tive inspiração para fazer a árvore para vocês ainda, porque vocês estão pensando que tipo de árvore barata que eu estou fazendo, já fiz o que, três ou quatro anos de árvore barata? Ou dois, não, três, não sei, eu não consigo pensar outro tipo de árvore barata, eu vou pensar, eu vou pensar, a partir do ano acabou, viu, a partir do ano é árvore com prata, bolinha encaixada e pronto, beijo, beijo. Chega, eu não consigo mais ter criatividade para tantos anos de árvore barata. Ai meu Deus do céu, está chovendo, pior que eu ia aqui no celular, a previsão de chuva é para o final de semana inteirinho, eu não lavei minha roupa e minha cueca, vai até sexta só. Eu vou ter que ou usar cueca de uma vez, ou começar a usar calcinha, ou calça plástica, não sei, alguma coisa. Está uma chuva gostosa lá fora, mas não era para chover hoje. Ai, depois de um dia cheio, estou aqui já preparado para dormir, eu durmo cedo que nem as galinhas, né? Ai, cansa a gente, vai fazer o que? Tem que dormir? Se não dormir, como que levanta? Diz que manhã está marcando chuva o dia inteirinho, quero só ver. Ai, bom dia. Ai, gente do céu, eu estou muito cansado para trabalhar, mas eu estou muito pobre para pedir demissão também. Já estou muito velho para ter um sugar daddy. Ai, que situação. Não tenho nem cor para fazer strip. Vamos trabalhar. Já estou aqui com o cenário armado, com o circo tudo feito. Vou poder gravar um vídeo de culinária para vocês. Duvido se vocês acertarem. Clique aqui para vocês poderem votar. Vocês acham que a receita é doce ou é salgada? Na sexta-feira vocês vão saber se vocês acertaram. Bom dia. Já levantei aqui, fuçando na geladeira. Nossa, acordei com a fome. Não sei o que significa isso. Se é lombriga, se é fome, se é verme. Alguma coisa é. Está quase chovendo aqui, gente. Olha lá. Olha o tempo aqui. Dá para ver a chuva certinho. O jeito que está vindo para cá ainda não está. Eu ia caminhar. Estava desse jeito aqui. Da hora que eu pus o tênis para caminhar, ficou desse jeito. Como que eu vou caminhar agora? Levar uma chasqueada de chuva nas costas, no lombo? Não posso. Não dá para caminhar agora. É lá que eu caminho. Está vendo a estrada aqui? Vocês já acreditam que às vezes eu vou caminhar? E para a gente no meio da estrada tirar foto comigo. A primeira vez eu pensei que era assalto. Eu falei, perdi o celular. O povo para. Oi, tudo bem? Pede para tirar foto. Eu acho a situação tão estranha. Fazer o quê? Eu fico feliz, mas acho estranho. Vim. Nem que chove. Já trouxe a sacolinha no bolso aqui. Se chover, já põe o celular dentro da sacolinha. O fone de ouvido dentro da sacolinha. Não há de ser nada. Só pega uma gripe. Amanhã, se o ouvido vazando de novo. Foi vida que segue. Está tudo bem. É bom que você achar goiaba para o meio do caminho. Já pega, põe na sacolinha. Já traz. Já faz o café da tarde também. Nossa, mas tem um fedor de carníce aqui. Pelo amor de Deus. Nossa. Ai. A gente respira para o nariz. É ruim. A gente respira para a boca. Dá nojo. Meu Deus. Ai. Deve ter morrido um bicho que comia carniça. Que não é possível. Só a carniça de um bicho morto não é possível. Ai, que fedor. As baritacas. Olha que legal, gente. Chovendo lá, ó. Toda aquela parte está chovendo. Acabar com o arco-íris lá, ó. Bom dia. Nossa, tem que tirar essa sobrancelha, né? Está um urutu. Meu Deus. Estava aqui pesquisando a árvore de Natal. Nossa, achei uma árvore de Natal que eu adoraria fazer para vocês. Mas não vai dar tempo. Que é uma árvore de Natal que a gente compra pela Shen. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí. Olha lá. Ela é feita de balão. De bexiga, né? Ela já vem as bexigas tudo só para a gente encher e vai montando. Eu achei que fica tão bonita. Eu acho que seria legal fazer um vídeo com ela. Mas se for comprar da Shen, quando que vai chegar? Não ia dar tempo. Se fosse do Brasil, né? Ai, eu queria essa árvore de montar a bexiga. Nem que desse tornoação em mim de tanto encher bexiga. Estou indo lá no doutor Fernando agora, dar uma arrumada na chapa, né? Faz dia que eu não vou lá, gente do céu. Aquele dia era para ter ido, não fui? Agora vou ir hoje. Pronto, já arrumou meu dente. Quase na hora de almoçar, né? Já vou comer comida com dente bom. Vou deixar o arroba do doutor Fernando aqui, gente. Se vocês puderem me ajudar a agradecer. E quando quiser arrumar os dentes, fala com o doutor Fernando. Que ele arruma os dentes dos seis aos meus. Que bonito. Bom dia. Acabei de levantar aqui. Não acabei de acordar, mas acabei de levantar. Estava almoçando. Abri a porta aqui. Achei um negócio do... A caixa do Mercado Livre. Bem na porta aqui de casa. Bem aqui, ó. Nessa parte preta. Encostadinha certinho. Só que tem um porém. O meu portão... Está cadeado. Como que vocês fizeram para colocar esse negócio aqui? Você quer pular o meu muro? É muita ousadia, né? Esse povo está cada dia mais eficiente, mas... O meu portão está cadeado? Como que eles entraram aqui? Eu estou indescritível com isso. Eu não sei se eu elogio pela eficiência... Ou se eu xingo pela ousadia, né? Esse só pode ter pulado, meu amor? Como que coloca a caixa certinha ali? Meu Deus. Por isso que é bom ter câmera na casa. Eu ia saber isso agora.